É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão E aí DJs aqui, o bicho dos Mandelão É o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Vilão dos fluxos Esse é o vilão dos fluxos É bruxaria original, quero ver copia essa Não tá fazendo pali, a vilão dos fluxos E aí, Diz aqui? Esse é o Filho dos Lux. 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 E aí, Diz aqui? 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 E aí, Diz aqui?